E aí, LB, tudo certo? Posso soltar? Vem, vem, vem geral com a mão pra cima, assim ó, só pra animar Vem, 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 vem Começando agora nessa rima, chegando, improvisando o D.H. Que é nós falando, então Aí tu tá, infelizmente, prepara o seu caixão Que eu cheguei na improvisação pra ganhar assim Deixa o pacar no chulé, toda a bota suja Porque nesse mundo louca, a gente sai da brisa Camisa louca pra quem sabe jogar no rap bom É só improvisar, chega a mandar um rap certo No improviso é fazer o tempo para pensar nisso Então, eu sei que a minha mente tá engatilhada Mandando assim eu chego, represento na parada Vendo a pegada, parceira que é forte O bagulho é sempre louco, a gente nunca que foi louco Coração forte, a rima consciente Mandando rap assim, sabe bom, representando a gente Aí, deixa um salve pra você quem que for O rap feito com amor, deixando o cozido Então, sangue bom O barato é louco Às vezes se num pouco Primeira vez então Sabra que volta Ei, 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 uou, 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 uou Esses caras querem vir rimar, fazer o quê? Eles pensam que conseguem fazer o R.A.P Eles querem roubar a vaga de todo mundo E não teve o que dizer Eu não estudei sua voz, não sei o que eu vou responder Esse cara é que faz o freestyle Só que não consegue fazer rap, sabe que falha no detalhe Você não usou ataque nenhum É por isso que você é frau, que você rima, mas não vai lugar nenhum Mas eu faço o verso que é mais verdadeiro Você pode até batalha com Sadak, de camisa até vermelho Só que eu faço o verso, tá ligado que não resta Você tá de vermelho e o tiro vai na sua teta Já não masca, você pensa que cê faça Só que cê pode batalhar comigo pra missão afasta Eu faço o verso com vocabulário Pra demonstrar que MC que é fraco, nunca foi adversário Eu não quero te criticar Só quero fazer o verso e duvido sem me alcançar Você pensa que faz o flow e não sabe elaborar Mas é que colocou, se o nome se prepara, eu vou te espancar Ei, 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 aí, aí Vai morrer, vai morrer, vai morrer Você não consegue fazer o verso que é de verdade Sei também que você não tem essa capacidade Só que eu faço o verso com maturidade Eu não vou espancar você porque eu tenho capacidade Mas eu to que eu verso, cê sabe que sou mais perverso Te mando pro outro universo Você sabe, eu te detesto, não vou deixar nem seu tempo Você sabe, eu sou maestro Quando você bater de frente, não vai sobrar nem seus restos Só lamento, cê não faz o freestyle com de segmento Você pode batalhar comigo, não consegue fazer o freestyle Você sabe, eu falei, tem o meu no momento, mas calma o meu filho Ai, você é um infeliz Sabe que agora cê sabe que eu cravei na sua raiz Da última vez eu colhei aqui no viaduto Eu batalhei com os cara, mas tava suave Agora eu não tô puto Eu faço o verso, você é infeliz O meu negócio nem era com você O meu negócio era com o Cris Ai, deixa eu vir fazer uma rima Deixa eu fazer freestyle Cê sabe que o verso agora não é chacina Abaixa o beat, que tá um pouco alto Só que eu tô rimando pra caralho Geral botou a mão pra cima Isso aqui nem foi um assalto Como tudo na primeira vez eu sei que eu errei Minha minha mente não estava engatilada E não, eu não pensei Parceiro, eu sei que o beat é bom Mas a escrita pode preparar seu caixão Primeira vez no palco eu congelei Subi, mas tô aqui comandando o arco e maté Eu sei que minha mente acertava nesse beat Mas eu vou até o final Eu sei do meu limite Meu precipício do meu pensamento é voz do arco Então, ai cheguei, foi pra trocar Cê vai vencer Pra eu tô com você Na alma, no espírito Eu sei que eu sou difícil Já que eu tenho por isso A minha mente acerta e fica louca Mas eu não perco a minha ideia Eu só fico de boa Para até louco, sangue e gelo ao mesmo tempo é quente Mas minha mente sempre esteve consciente Aí parceiro, eu sei que é disputa O barato é louco, eu sou cria de rua Eu tô aqui de pé no chão, vim pra remar Pode ter certeza, meu, não vou perder o meu lugar É nóis, vejou que vejou Vão votar Quem vota na minha direita em Sadraque Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Roger Mão pra cima e barulho Jurados em 3, 2, 1 Sadraque está na próxima parte Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho